Seja bem-vindo ao canal Atualizei E aqui temos uma conversa do Rodrigo com o pessoal ali do quarto na madrugada Onde ele diz que eles estão no jogo e até quando todos vão ser amigos, confira Eu acho que naquele, não tem mau caráter aqui, não tem jeito, não vi até agora ninguém falso pra caramba Vai ser todo mundo amigo, porque eu tô vindo lá fora e é um jogo, estão dentro de um jogo Porque eu acho que sempre tem que ser assim, ótimo, porque assim, tem que terminar com alguns tipos de homens Não é errado, é o único que eu vou pensar, será que vai falar? Eu acho que ela vai falar, vai falar, se for uma pessoa que, se esse voto mexer muito com sua cabeça Você se senta na sensibilidade de pedir desculpa ou falar, show Se você não tem essa coisa, não precisa falar, não É de olho, é de olho, é de olho É de olho